Já tive mulheres de todas as cores, de várias cidades e muitos amores Com a outra pessoa que eu fiquei, com a outra pessoa que eu procurei Já tive mulheres que tinham falta de vida, no tipo meia, no tipo de vida Com a outra pessoa que eu fiquei, com a outra pessoa que eu fiquei, com a outra pessoa que eu fiquei Mulheres de cabeça, desequilibradas, mulheres confusas e regrupadas Mas nenhuma delas me fez com feliz, sem feliz Procurei todas as mulheres a ter o seu coração Mas não me encontrei e fiquei, com a outra pessoa que eu fiquei, com a outra pessoa que eu fiquei Você é, só na minha vida, na minha vida Você não é mentira, você é, dentro de um dia eu sonhei com mim Já tive mulheres de todas as cores, de várias cidades e muitos amores Com a outra pessoa que eu fiquei, com a outra pessoa que eu fiquei, com a outra pessoa que eu fiquei Já tive mulheres obtendo tempo 팬�ippa Já tive mulheres do tipo meia, na minha vida Já tive mulheres do tipo meia, no tipo meia, na minha vida As mulheres são trevasse Já tive mulheres do tipo meia, no tipo meia, na minha vida Me desconfiança em você Procurei todas as amigas na felicidade Mas não me comprei o que queria saber Foi o coração do bem, mas o outro teve o fim Você é o som da minha vida, a minha vida Você é a heredita, você é a minha vida Lembro que um dia eu sonhei por mim Procurei todas as amigas na felicidade Mas não me comprei, fiquei na saudade Foi o coração do bem, mas o outro teve o fim Você é o som da minha vida, a minha vida Você é a mentira, você é verdade Tanto que um dia eu sonhei pra mim Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra Seja onde for, pra falar de amor Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra Seja onde for, pra falar de amor Pra matar a saudade e da felicidade Dois instantes, visando os paixões Seja onde for, pra falar de amor Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra Seja onde for, pra falar de amor Seja onde for, pra falar de amor Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra Seja onde for, pra falar de amor Vai nunca mais, eu devo ser parte É a maior saudade da felicidade Dois instantes e juntos passamos Quando a gente está jurando Reviver os momentos de sorrisão Das palavras loucas e da sua coração Meu amor, a sua conversa se abraça na porta Vou preparar o tempo nesta hora Vai nunca mais, eu devo ser parte Meu amor, meu amor A sua conversa se abraça na porta Vou preparar o tempo nesta hora Vai nunca mais, eu devo ser parte Meu amor, meu amor A sua conversa se abraça na porta Vou preparar o tempo nesta hora Vai nunca mais, eu devo ser parte Eu vou preparar o tempo nesta hora Eu vou preparar o tempo nesta hora A sua conversa se abraça na porta Eu sou o tempo nesta hora O tempo nesta hora